Olá, seja bem-vindo ao Grosscast, o podcast do Grupo Gross, e nós estamos aqui hoje no nosso segundo episódio desse projeto que tem o objetivo de inspirar, trazer histórias inspiradoras, dicas valiosas sobre saúde, mercado da dança, um pouco do que a gente constrói aqui no Grupo Gross e também com convidados de fora, aprendendo com a experiência e a vivência deles, e que a gente possa aqui nesse programa estar criando uma comunidade com vocês, trocando e aprendendo juntos. E hoje eu estou aqui com a minha amiga, parceira Graciela Atuada, que é uma bailarina atuante maravilhosa, professora, coreógrafa, diretora artística, e uma honra de ter aqui com a gente hoje, Gracie, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, muito animada para esse podcast. No episódio de hoje nós teremos muitos temas que a gente poderia falar com a Gracie, mas nós vamos trazer, vamos falar um pouquinho sobre a direção artística de espetáculos, né, que a Gracie tem uma trajetória linda aqui com o Grupo Gross, e trazer um pouquinho dicas, né, histórias que a gente viveu, que foram muitas histórias. Quando nós vamos fazer uma lista de perrengues que a gente já passou nessas construções, é grande, é grande essa lista. Mas antes de começar com o nosso tema de hoje, eu gostaria que a Gracie contasse um pouquinho, se apresentasse e contasse um pouquinho da trajetória dela com a dança e quais foram, assim, os pontos mais importantes e marcantes da sua trajetória. Então tá. Oi, gente. Então, eu sou a Gracie e eu comecei na dança bem pequena. Na verdade, eu sempre quis muito ser bailarina. Eu lembro que eu era muito pequenininha, devia ter uns dois, três anos. Eu fui assistir um espetáculo de dança que uma amiga minha dançou e no momento que eu vi o palco, a iluminação, o cenário, eu fiquei enlouquecida. Aquilo virou, assim, a minha meta de vida. E a minha amiga que dançava não tava nem aí, ela nem dava muita bola. E eu tava, assim, fascinada. Então decidi que eu queria muito seguir na dança, mas a minha mãe me achava muito pequena. E aí foi passando um pouquinho o tempo. Quando eu completei cinco anos, meus pais perceberam que eu caminhava pra dentro. Eu era andedã. E aí o médico recomendou que eu fizesse um ano de balé. Eu fiz um ano, melhorou bastante. Ele falou que eu poderia abandonar, mas aí já tava, eu já tava muito apaixonada. Nunca mais quis parar. E aí fui crescendo, fiz minha formação no estúdio de dança Suzana Dávila. Depois ingressei no curso de licenciatura em dança na URGS. E aí foi quando eu comecei a atuar como bailarina, né? Mais profissional, assim, no balé da URGS. Eu também já dava aulas lá na Suzana desde os 15 anos. E aí fui me descobrindo como professora, como bailarina, depois como coreógrafa. Embora eu sempre tive, assim, um amor por coreografar, mas eu comecei a coreografar, assim, mais em 2019, quando eu entrei aqui, que foi o Nosso Frevinho, a minha primeira coreografia pra festivais. E que já teve um destaque enorme no ano. Já, já. Ai, que legal. Então entrou esse start inicial, foi em relação à saúde mesmo, em questão de saúde. Que bacana. Então vamos começar, né, falando do nosso tema, que é essa construção e direção de espetáculos. E a história da Grácia é muito linda aqui dentro do Grupo Gross. Ela iniciou em 2018 como professora de técnica de pontas. E em 2019 já teve sua primeira coreografia no espetáculo Córidon. E 2020 foi, acho, o grande desafio, mas também a grande revelação que veio da Grácia nesse outro papel, né, como diretora artística, que foi o nosso espetáculo Cílio, no meio da pandemia. A gente tem, né, o espetáculo como um ponto muito importante do nosso ano. É uma grande celebração. E nós estávamos ali sem teatro, sem ver muitos alunos que ainda faziam aula online. E aquele desespero, porque a gente não sabia, vai ter teatro, não vai ter teatro, volta, não volta. E foi, assim, no segundo semestre. Nós já estávamos há três meses pra finalizar o ano. E eu lembro que a gente conversou, acho que no café. Eu lembro que tinha uma mesinha ali. Eu lembro até hoje desse dia, assim, a gente disse, graça, seguinte, o espetáculo tá aí, a gente precisa fazer alguma coisa, né, eu não sei o que fazer. Lembro que eu chamei o Fê, falei com o Fê sobre, de repente, né, fazer algo no drive-in mesmo, produzir um vídeo, produzir algo. Mas, assim, o que a gente faz? O que a gente faz? Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que a gente está naquela situação, assim, de manter a escola, cuidar dos alunos, né, cuidar dos profissionais. Então, era um momento, assim, que estava aquela sobrecarga. E eu lembro que tu estava pleníssima, pleníssima. Vamos fazer um filme de dança, vamos fazer um vídeo de dança. Eu te ajudo, eu construo a narrativa. E estava, assim, no momento, também conseguiu, né, ter muita serenidade naquela época. E foi lindo, foi recorde. Foi extremamente desafiador. E foi maravilhoso. Nós estreamos no drive-in, no estacionamento do aeroporto. Gravamos em pouquíssimos dias. Mas, ao mesmo tempo, teve desafio de bailarinos que não estavam nem vindo na escola, né, que saíram de casa e encontraram no dia da gravação. Então, acho que foi um espetáculo, também, que te deu uma base de estruturação, de organização e planejamento que tinha que ser, assim, tudo muito cronometrado pra conseguir, né, nas diárias ali de gravação, dar conta de produzir um espetáculo em formato de filme, com narrativa, com história, com atores que não eram atores. Foi lindo, parabéns. E depois disso, né, nós seguimos ali com o nosso ânima. Foi um espetáculo lindíssimo, né, que nós dirigimos juntos, juntas, nós duas e o Escobar, que foi no Teatro São Pedro. Então, foi nesse recomeço ali em 2021. Foi maravilhoso, também. Trouxe todo um significado. Então, foi um marco ali, né, foi um recomeço após ali a pandemia e foi lindíssimo. Depois viemos com o Peter Pan, né, que ela ficou à frente do Peter Pan e também participou da direção ali da Faculdade das Mulheres. Foi maravilhoso. E o ano passado tivemos nosso Agraba, que o Agraba, acho que foi um marco, assim, em questão de excelência e crescimento, né, acho que foi maturidade. Que a gente segue estudando, se lapidando e foi lindo, Agraba e Rilma. E agora, né, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua experiência nos espetáculos. Se a gente fosse pensar, assim, nessa trajetória, num espetáculo como, nesse papel como um bolo, assim, né, que tem ingredientes que são fundamentais. O que que tu diria pra essa graça, lá em 2019, que ninguém imaginava que ia estar dirigindo um espetáculo, participando dessa construção, desse outro lugar dentro do mercado e da área da dança. O que que tu diria pra essa graça e que também pode servir pra pessoas que estão iniciando nesse caminho? Quais são os ingredientes que hoje, com a trajetória que já teve até aqui, que tu percebe assim, esses são fundamentais. Esses não podem faltar nesse bolo, porque vão ser fundamentais lá na frente e vai fazer toda a diferença. Quais são os ingredientes que tu percebe como fundamentais? Eu acho que a primeira coisa é a gente envolver o nosso público, os nossos alunos, a nossa comunidade dentro do espetáculo. Pra mim, ver o engajamento deles faz toda a diferença, né, durante o processo, durante a construção. E eu acho que aqui no estúdio a gente tem uma comunidade de alunos e pais muito engajados. E isso dá um gás pra mim, enquanto diretor artística, dá um gás pros coreógrafos. E eu acredito que é essencial pro desenvolvimento do projeto. Acho que também a construção da narrativa, né, o cuidado com essa narrativa pra contar uma história e não apenas ficar coreografias. Acho que isso também dá todo um, né... Uma conexão, né? É, uma conexão e também faz com que o público, quando tá assistindo, se sinta parte daquela história e viva junto com a gente aquilo que a gente tá contando. E acredito que uma surpresinha sempre tem que ser bem-vinda, né? Um momento sensual, um momento que o público não tá esperando e que acontece alguma coisa mágica. Ai, muito bom, muito bom. Muitas dicas, ela tá no caderninho, todas elas. E quais são, assim, os principais desafios, assim, para pensar pra dirigir um espetáculo que, bem diferente de um espetáculo de companhia, que a gente tem bailarinos profissionais, que a gente tem um tempo maior de ensaio, de reconstrução, do pensar, né? Porque a gente se preocupa muito com a parte da narrativa, do figurino, da experiência, da mensagem, da qualidade, do efeito especial. Então, são muitas coisas que envolvem pra esse grande espetáculo, que é completamente diferente quando tá uma proposta de uma companhia, que é algo que tem tempo pra se consolidar, que tu experimenta, que tu em circulação, que tu é pet. E no espetáculo de escola, não. Então, é uma vez, que a gente tem ali, às vezes, uma ou duas sessões pra apresentar aquela grande obra, com muitos desafios, que são bailarinos de diversas idades, de diversas modalidades, com diversos coreógrafos. Então, assim, são muitos desafios. E qual que, pra ti, tu pensa que é o principal desafio que tu passa, assim, nesse processo? Eu acredito que seja o momento dos primeiros ensaios gerais ali, quando tá tudo na nossa cabeça, muito esquematizado, mas são tantos detalhes pra passar pro elenco, cuidar ao mesmo tempo das entradas e saídas das turmas, juntar tudo isso com as cenas que acontecem dos personagens principais, que muitas vezes também fazem parte das coreografias. Então, acredito que esse momento ali, onde a gente pega tudo que a gente colocou o ano inteiro no papel e começa a colocar em prática, é difícil, é desafiador, mas também é rápido, assim, porque rapidamente tudo vai se resolvendo, né? Os profs também participam bastante com a gente do processo, contribuem. Muitas vezes eles vêm com ideias, ai, a minha turma precisava do personagem tal aqui junto comigo. E aí, isso também vai contando, né, a história do espetáculo, mas o momento que a gente pega tudo do papel e passa pra prática, eu acho sempre desafiador. Sempre desafiador. E, Graça, tu lembra, assim, de algum momento que a gente já passou por muitos perrengues. Então, pensa, né, construção de um espetáculo. Ano passado a gente estava com três escolas, né, que a gente se transformou de uma pra três, então participando, então comunicação, né, então tudo aquilo que envolve. Tu lembra de algum momento, assim, que foi um momento, assim, que desafio, e agora, e tem que resolver, tem que lidar e tem que seguir, porque, né, não tem que fazer, não tem que voltar atrás. Tu lembra de algum momento que te marcou muito, assim? Eu acho que o mais recente, que foi do ano passado, do Agraba, que eu passei o ano inteiro idealizando a cena do tapete na minha cabeça e aquela cena tinha que acontecer pra mim. E eu deixei toda a música, né, do mundo ideal pra aquela cena acontecer. E no ensaio de palco, um dia antes, quando a gente chegou, o tapete, ele tinha dois motores, né, ele era preso por dois motores diferentes. E no momento, na minha cabeça, o tapete subia assim, ó. E no momento que a gente foi colocar em prática, o tapete oscilava pra subir. E isso deixava o Aladim e a Jasmine instáveis lá em cima. Então, eu lembro que eu tinha certeza que a gente ia resolver, mas aquele momento que eu vi a cena muito diferente do que tava na minha cabeça, me deu um desespero. E o espetáculo era no dia seguinte, mas como a Grace falou, é um espetáculo de escola. Então, a gente não tem o teatro disponível pra testar esse tipo de coisa com muita antecedência. É uma coisa que a gente já estava fazendo um dia antes, né, que já é muito bom, já é uma organização maravilhosa. Mas eu passei a noite inteira que eu só pensava naquele tapete. Mas no dia seguinte, a gente resolveu com a ajuda da Gabi, do Goa, a Gabi Ota, né. E foi maravilhoso e a cena foi incrível. Foi incrível, né. E eu lembro que na hora também que a gente foi testar, por mais que a gente tivesse ali com todo o equipamento de segurança, com bombeiro presente, com toda essa equipe, toda essa estrutura, né, pra que não colocasse ninguém em risco, né, todos os profissionais especialistas nisso. Chegou aquele momento, assim, como deu esse imprevisto, os profissionais entraram em pânico. Então, a gente se olhou assim, a gente disse, meu Deus, se eles não subirem no palco, nós não temos suplentes. E se eles não subirem, né, eles têm que subir. E a Graça, assim, olhou pra mim, eu tenho medo de altura, mas vamos lá. E a gente subiu. A gente subiu. A gente se grudou naquele tapete, subiu as duas, a gente foi clipado e disse, sobe esse tapete. Porque ele era o nosso momento alto daquele ano. E no desespero, a gente se olhou assim, a gente tem que subir. A gente tem que subir. Sobe, sim, se a gente subir, eles vão ficar mais tranquilos. E a gente se olhou e a gente, depois a gente para e pensa, né, acho que aquela convicção, né, agora quando tu me falou, me veio muito essa questão da convicção. Diz assim, muitas vezes parece improvável que vai se resolver, mas a nossa convicção faz com que a gente consiga achar uma solução, né. Então, a gente se olhou assim, não tem como não dar certo, a gente trabalhou o ano inteiro pra isso e vai dar certo. E uma passou confiança pra outra e disse, vai, tem que subir, tem que acontecer, a gente vai dar um jeito. Ai, muito bom, adorei. E, Gracie, me diz qual é a sensação de tu ver aquele espetáculo assim, pronto, finalizado. Qual é o momento mais uau pra ti de realização? Assim, qual momento? É no processo? É no final? Qual o teu momento de dizer assim, nossa, nasceu esse filho e sente assim, essa realização? Qual o ponto-chave pra ti? Eu gosto muito do processo de criação, eu amo ficar horas escrevendo o roteiro e pensando em cada cena e escolhendo a música que vai ser usada em cada cena, porque aquilo começa a se construir de uma forma, assim, na minha cabeça. Quando chega, assim, do meio do ano em diante, eu não penso mais nada, eu só vivo o espetáculo, eu só falo sobre o espetáculo na minha casa. É uma coisa muito presente mesmo. E eu amo esse processo de construção, eu amo o processo de construção das cenas junto com os personagens, mas, claro, que quando tu chega e vê acontecer mesmo, na hora, assim, com todo mundo com os figurinos, com as entradas e saídas dando certo, com o público interagindo, ai, é surreal. É surreal, né? É surreal. Então, é na hora que tá acontecendo o espetáculo. É na hora que tá acontecendo. E, principalmente, se eu tô na coxia e eu vejo que o público, eu escuto que o público tá interagindo, meu Deus! Muito bom, muito bom. E é muito importante, né, dentro dessa construção, assim, de pensar em tantos detalhes que vão compondo pra que essa experiência do público, né, aconteça, que tenha esse uau do público. Sim. E eu lembro que, lá na nossa reunião, já desde o início do ano, a gente já separa isso por blocos, né? O bloco da experiência do público, como que o público vai ter toda essa experiência, desde quando ele começa a receber o material do espetáculo, desde a experiência com os ensaios gerais, a experiência quando chega no teatro, a experiência do bailarino quando ele chega no camarim. Então, ano passado, a gente vibrou muito com as frutinhas e toda aquela estrutura pros bailarinos. os efeitos especiais, que é sempre o grande desafio, né, a narrativa, a mensagem, mas sabe que essa mensagem é a mensagem pra esse ano? Então, são muitos pontos, né, que a gente vai pensando de forma que eles são separados, mas ao mesmo tempo eles se conectam pra que o grande, né, a grande magia aconteça. Aproveitando nisso, eu já falei, eu dei um spoiler já no primeiro, no primeiro, no primeiro episódio, como é que tá a tua expectativa pra esse ano? Que esse ano tá um espetáculo bem diferente, né, questão, por mais que a gente tá dividido ali, tá bem diferente, cada espetáculo é único, cada filho é único. Como é que tá a tua expectativa pra esse ano de construção? Porque agora a gente tá bem no meio do furacão, né? Agora estamos aí no início do segundo semestre, pensa que é um projeto que ele tem praticamente um ano de duração, primeiro semestre ele vai muito no pensar, ideias, né, e começa a construção já, mas o segundo semestre é só a execução praticamente. Já foi pensado, já foi construído, agora é só executar. Como é que tu tá com a tua expectativa pra esse ano? E o que esperar, o que o público pode esperar desses espetáculos desse ano? Como é que tu tá em relação a ele? Então, todos os anos, chega no começo, a gente pensa, e agora? O que fazer para é surpreender? Basicamente, tipo assim, ferrou. A gente entregou tudo que podia ter entregue ano passado, e não tem mais o que entregar. Todos os anos a gente tem essa sensação, mas aí quando tu começa a viver de fato, pesquisar, vão surgindo tantas ideias, né, e eu tô muito animada pra esse ano, eu acho que vai ser um espetáculo que vai surpreender muito o público, tanto no sentido emocional, acho que ele vai tocar muito, acho que as pessoas vão se identificar com a mensagem e com a forma que a gente vai passar essa mensagem, e eu acho que vai ser incrível. Eu tenho certeza que a gente vai dar o nosso melhor e que vai ser maravilhoso. Muito animada pra esse ano. Muito, muito. Coisa boa. E agora, eu quero falar um pouquinho sobre a experiência que a gente teve ano passado, que foi com o Disney Performing Arts, que é o intercâmbio, que a gente já faz desde 2016, e ano passado, a Graça foi a professora que nos acompanhou, apoiando esse intercâmbio, dançou também nos palcos lá da Disney, e participou do workshop no Orlando Ballet, então viveu toda essa imersão, que obviamente é muito rico tu tá ali participando como, fazendo as aulas, né, estando em contato com aqueles profissionais da Disney, participando do intercâmbio, vendo esses bastidores, só que vai muito além, né, porque é uma imersão artística, eu digo a Disney, é uma imersão artística inspiradora em todos os lugares, então eu vejo assim, não sei como é que tu vê, Graça, mas que em cada espera de uma fila, tu tá sendo estimulado, né, tu tá sendo estimulado a como que tu pode deixar mais rico em detalhes as tuas obras, e eu lembro que a gente vivendo isso, né, além de, claro, também ser muito divertido, a gente deu muita risada, o nosso inglês arrasou, né, a gente no inglês assim, ó, fantástica, e a gente deu muita risada, a gente se divertiu também, aproveitou muito, e foi muito inspirador, e eu queria te perguntar, assim, que tu contasse um pouquinho como é que foi a viagem pra ti, né, esse intercâmbio, o que mais te impactou como artista, assim, dentro dessa viagem, que tu trouxe na tua bagagem quando tu voltou pra casa? Ai, foi incrível, como tu falou, é surreal, é o tempo inteiro um estímulo, parece que cada detalhe, parece não, né, é, cada detalhe é tão pensado pra experiência que nada foge, tu não te desconecta, tu tá lá e tu tá o tempo inteiro conectado com a magia, né, então, foi incrível, os workshops foram maravilhosos, foi uma experiência muito enriquecedora mesmo, cada detalhe, assim, a gente assistiu também o espetáculo do Circo de Soleil, collab com a Disney, que foi incrível, maravilhoso o espetáculo novo, maravilhoso, e todos os espetáculos, mesmo os pequenos que acontecem dentro dos parques, eles te, eles te inspiram tanto, é tudo tão incrível, tudo tão fantástico, eu acredito que a minha vida se divide em antes da Disney e pós-Disney, porque tu não volta sendo a mesma pessoa, tu pensa tudo de uma forma diferente, eu notei que esse ano todas as minhas coreografias, eu comecei a pensar de uma forma diferente, e comecei a pensar muito nessa questão, assim, da experiência, o espetáculo também, tu pensa que o público vai estar chegando no teatro, mas ali o espetáculo já começou, né, que é o que os parques trazem muito, a partir do momento que tu chega, é magia o tempo inteiro, então a gente acaba pensando assim também, né, em como encantar do início até o final, sem perder esse envolvimento do público. Tô te escutando já, dá aquela sensação de estar lá, né, eu sempre fico muito inspirada, e sabe que tem algo que eu faço e parece que a gente nunca consegue absorver tudo, conseguir colocar em prática tudo que a gente se inspira lá, eu lembro que eu tenho um bloco, eu sempre faço um bloco de notas, e eu vou vivendo as coisas e vou anotando, assim, nossa, eu vi uma placa, nossa, algum efeito especial do espetáculo, e vou anotando, e ideias, né, pra um dia lá poder voltar nessas ideias e não esquecer. Isso aqui são tantas ideias, até eu tenho um álbum no meu telefone, que são ideias e inspirações, que eu vou colocando fotos ali dentro, isso aqui é, vai te preencher com tanta, com tanta arte, com tantos profissionais incríveis em cada detalhe, que é fantástico. E nós estávamos lá meses, poucos meses antes do espetáculo do Agraba e do Rio no ano passado, tu lembra se teve algo específico, assim, que tu conseguiu já trazer da viagem pra colocar em execução o que o pessoal viu na construção do espetáculo? Eu acredito que eu voltei com a mente muito mais aberta pra ousar mais nas cenas que eu criei ali do Agraba, principalmente. A gente também teve alguns starts de efeitos especiais, como a cena que os tapetes andavam de rover, a gente teve essa ideia lá. E a gente conseguiu colocar algumas coisas em prática, mas o espetáculo já estava bem encaminhado, né? Mas eu tive no Magic Kingdom uma ideia de coreografia que eu já coloquei em prática, eu realmente trouxe, que é a mansão mal-assombrada. Eu saí do brinquedo, olhei pro meu marido e falei assim, ó, vai virar coreografia no que vem. E virou... Ai, tá lindo, segurindo, tudo, né? Maravilhoso. E foi isso, assim, foi... cada minuto dava um start diferente, né? E a gente conseguiu colocar alguns em prática no passado, mas acredito que esse ano também reverberou muito toda essa experiência. E eu acho que é importante, uma dica valiosa, é a gente pensar o quanto a gente se inspira e constrói a nossa arte, a nossa autenticidade, a nossa ideia, buscando, bebendo de muitas fontes. Então, claro que a gente vai se inspirar em outros coreógrafos, em espetáculos, em outros artistas, mas em quais são as outras áreas que estão tendo criações, né? Que a gente pode estar aí bebendo de muitas fontes, porque isso vai nos enriquecendo cada vez mais na nossa construção. E agora, vamos para o isso ou aquilo. Alunos da Prof. Grácia, já peguem aí essa canetinha pra anotar os questionamentos que vocês farão depois. Mas vamos lá pro isso ou aquilo. Grácia, balé neoclássico ou balé de repertório? Balé neoclássico. Contemporâneo ou street dance? Contemporâneo. Espetáculo ou festival? Ah! Não, não. É um momento de tensão. Coloca uma trilha de tensão. Travou. Ai, meu Deus. Não, mas espetáculo, espetáculo. Porque é um processo que eu me apego demais. Depois eu fico com muita dificuldade de desapegar dele, inclusive. É, mas de repente os dois, então, nesse... É, eu amo os dois, eu amo os dois, mas... Vamos lá. Improviso ou coreografia estruturada? Coreografia estruturada. Ensaiar de manhã ou à noite? Pois é, sempre fui noturna, mas de uns anos pra cá eu tenho preferido fazer as coisas de manhã. Solo ou dueto? Dueto. Dueto ou grupo? Dueto. Um espetáculo baseado em uma história existente ou criar uma nova história? Baseado em uma história existente, dando... Um toque. Um toque especial. Perfeito. Agora vamos para as nossas perguntas misteriosas. Ai, meu Deus. Aqui nós temos várias perguntas mais polêmicas, que a nossa equipe colocou. Algumas, então, polêmicas. Vai dar sorte dela. De tirar a pergunta, ela vai tirar uma e eu vou tirar uma. E vamos ver o que vem de perguntas pra nós. Qual a sua coreografia favorita para dançar? Atualmente, eu tô muito apaixonada pelo dueto que eu fiz com o Prof. Thiago, que é Lembranças de Você e Mim. O processo foi muito lindo. A gente tá com uma conexão muito legal. E eu tô amando dançar. Ai, tá lindíssimo mesmo. Estreceu há pouco tempo e nos emocionou muito. Então, vamos lá. Quem é o seu ídolo na dança? Vivo ou falecido? Ai, tenho tantos ídolos. Mas, eu acho que uma pessoa muito recente agora. Hoje, vou trazer a Susaninha, a Susana Dávila. Como uma grande ídolo que eu tenho. E é uma pessoa aí que a gente conseguiu conviver tanto, se inspirar tanto e aprender tanto. Não é um nome tão marcante aí dentro da área e na construção da dança aqui no Rio Grande do Sul. Vou sentir no meu coração que hoje eu quero trazer a Su. Você, Graça. Uma curiosidade que poucas pessoas sabem sobre você. Eu dancei dança de salão por um tempo da minha vida. Enquanto eu tava na faculdade, a dança de salão foi bem presente. Dancei de chegar a fazer apresentações, participar de congressos de dança de salão. Nossa! Foi um período curto, mas foi bem intenso. Que legal. Não sabia. Eu sabia que tinha uma pouca experiência, mas não sabia que era toda essa experiência. Um espetáculo que marcou a sua vida. Nós temos muitos espetáculos, né? Que marcam a nossa vida. E eu vou trazer um recente, que foi um espetáculo que eu assisti em São Paulo no mês passado. Que foi o musical Priscila Raim do Deserto, uma produção lindíssima da Broder, produção brasileira. E eu fiquei impressionada, porque eu já teve muitos espetáculos que eu assisti tanto aqui quanto fora, que nos marcaram. Mas esse foi algo que eu achei de um nível de excelência, a narrativa, o cuidado. Porque é um musical antigo, mas ao mesmo tempo eles trouxeram, tiveram um cuidado na narrativa, na mensagem, nas falas. Então, muito mais consciente e belíssimo, os efeitos especiais, a troca de figurinos. Nossa, os cantores, incrível, incrível. Eu fiquei, assim, impactada. Eu disse, nossa, imagina um dia produzir um espetáculo dessa dimensão. Então, assim, eu fiquei realmente muito motivada, inspirada, quando eu assisti. E foi agora, recentemente. Mentira. Qual foi a maior gafe que você já cometeu em uma apresentação? Adorei. Uma vez, eu estava no Bento em dança. E eu dançava a variação de La Fille Malgardet, que é uma variação cheia de piruetas. E foi a melhor vez que eu dancei. E eu saí do palco muito feliz, comemorando, e fui abraçar as minhas amigas. E elas estavam assim, ó. E eu pensei, ué? Mas eu arrasei. Aí elas falaram assim, tu dançou de crachá. Eu dancei a variação inteira com o crachá do festival. E dizem elas que eu girava, 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 e o crachá vinha na minha cara. E eu não percebi, eu achei que eu tinha arrasado. Nossa, Bento em dança, quem não tem histórias, né? Então, graça e muito obrigada por estar presente. Amei, amei. Aqui no nosso segundo episódio do Grosscast. Então, muito obrigada a vocês que assistiram aqui também, que estão aqui com a gente. Deixem aqui suas dicas. Estamos começando esse projeto. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui sua opinião sobre quadros que a gente poderia compor. sobre convidados que a gente pode trazer pra cá, pra estar aqui contando, aprendendo com as suas histórias, dicas. E que venham muitos episódios. Obrigada pela sua presença. E até o próximo Grosscast. Obrigada, obrigada. Muitas histórias. Muitas histórias. Um brinde, pega que eu fizer um brinde, nossa. Um brinde, pega que eu fizer um brinde, nossa.